A dia estava a pensar, será que é difícil fazer arte ou é tudo tão naturalmente perfeito? Será que a música, a leitura, o cinema, a natureza, os objetos, as cores, são a maior fonte de inspiração? Não sei, anda lá ver. A CIDADE NO BRASIL E por falar isso em ti, você já sentiu saudades hoje? Fonte de inspiração, eu acho que tudo depende da tua forma, não, do teu estado de espírito, assim, portanto... É uma coisa que se você tiver num dia, assim, pra baixo, acho que nada vai funcionar e vai muito influenciar na tua criação, na tua inspiração. Não vais conseguir fazer nada porque não estás inspirado e estás com o estado de espírito em baixo e as tuas ideias vão ser todas... O ano inteiro trabalhando, de office boy, pra no final do ano... P.O. . . P.O. . Bic better have my money Bic better have my money Bic better have my money Yeah, yeah, bitch better have my money Yeah, bitch Música 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 Tipo, eu reparei que vou ficar sem privacidade nenhuma na minha vida, mas tudo no tos por PD Música 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 E aí